Música Suframa apresenta números do Polo Industrial de Manaus referente ao faturamento em mão de obra de janeiro a outubro do ano passado. Mesmo com impacto negativo na produção de peças e insumos em todo o mundo, as indústrias amazonenses apresentaram crescimento no faturamento e também na manutenção dos empregos. O faturamento acumulado de janeiro a outubro do ano passado, de acordo com o levantamento da Suframa, a autarquia federal que administra o Polo Industrial de Manaus, foi de pouco mais de R$ 131 bilhões. Treze dos 20 setores pesquisados pela Suframa apresentaram crescimento. Os destaques ficaram por conta do setor de duas rodas, com 12,75%, eletroeletrônico, com 21,84% e bens de informática, com 27,25%. O crescimento no faturamento de janeiro a outubro do ano passado, se comparado com o mesmo período de 2020, foi acima de 35%, com o mercado interno representando quase 90% desse faturamento. O outro destaque ficou por conta das carteiras assinadas. Ao todo, 103 mil no período de janeiro a outubro de 2021, nas 600 empresas instaladas no Polo Industrial de Manaus. A nossa empregabilidade, que está há algum tempo acima de 100 mil empregos, em uma curva ascendente. Além disso, mesmo isso aí no ano de pandemia. Qualquer outro indicador econômico pode ter influência da variação cambial, que afetou muito o custo dos produtos. Mas, para demonstrar que a atividade do Polo Industrial vem em um crescente, a geração de empregos é um indicador que você não consegue contestar. O superintendente da Suframa destacou que o Polo de Manaus deve fechar com mais de 150 bilhões de faturamento em 2021. E as expectativas para 2022 são das melhores, principalmente por conta de novos projetos de implantação de indústrias aprovados nas últimas reuniões do Conselho de Administração da Suframa, realizadas em Porto Velho e Boa Vista. 172 projetos industriais nas nossas reuniões do Cássio, o que permite vislumbrar mais 13 mil empregos pela frente e um faturamento estimado em torno de 18 bilhões de dólares. Ou seja, nós estamos vindo de um ano que, apesar da pandemia, foi positivo e vemos com otimismo tudo que vem pela frente. Fernando Reis, para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas. E para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas. Estamos em forma de completar mas 176 mil de dólares. E para o Sistema de Comunicação. E para o Sistema de Comunicação. Obrigado.